Você está curtindo Raila, a musa da seresta, ao vivo! Eu vim de longe, muito longe, bem distante E só eu sei por quanta coisa eu passei Andei na estrada da esperança e da saudade Pra buscar felicidade, tanta pedra eu já rolei Andei do lado de um moço encantado Era poeta em tanta coisa, acreditei Menina, moça, loucamente apaixonada Uma noite enluarada, por amor eu me entreguei Uma criança pra cuidar de outra criança Ela chorava e quantas vezes eu chorei E em cada porta que eu batia se fechava E por tudo que faltava, outra vez eu me entreguei E tantas vezes, tantas noites, tantos outros Por muito pouco, só pra não faltar o pão Fui caminhando nas esquinas dessa vida Amargando a dor doída Eu e Deus na solidão Quando eu pensava que a ilusão tinha acabado Alguém chegou, me deu a mão e me falou Que me queria sem ligar pro meu passado Me queria do seu lado para construir um lar Casou comigo, deu seu nome pro meu filho Aquele gesto conquistou o meu coração Amo esse homem, minha vida devo a ele Descobri do lado dele o valor de uma paixão E pra quem hoje vive o que eu vivi E pra quem hoje chora o que eu chorei Quero dizer que após a noite mais escura E mais cheia de amargura Outro dia vai nascer E tudo passa, tudo vai passar Não perca a fé, não pare de sonhar Pois qualquer dia sua vida vai mudar O seu dia vai chegar E o amor vai renascer E pra quem hoje vive o que eu vivi E pra quem hoje chora o que eu chorei Quero dizer que após a noite mais escura E mais cheia de amargura Outro dia vai nascer E tudo passa, tudo vai passar Não perca a fé, não pare de sonhar Pois qualquer dia sua vida vai mudar O seu dia vai chegar E o amor vai renascer Só as melhores com Raila A musa da seresta e do arrocha Quando olho em minha volta Onde quer que esteja Eu sinto a solidão Vivo nesse desespero E você não vem Por que razão? Minha vida está perdida E eu não sei pra onde Devo caminhar O meu tempo eu sei é curto E eu preciso amor Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Pra dizer que fui uma tola Pra dizer que só você é o meu amor Pra dizer que o meu caminho Tem que ser aonde você for Só agora eu entendo Que não posso nunca, nunca lhe deixar A distância estou morrendo E eu preciso amor Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar É isso aí Gostaria de agradecer O carinho dessa galera linda De Ponto Novo e Região E dizer a meu fã clube Fábio de Mel Obrigada por tudo, gente Pra dizer que fui uma tola Pra dizer que só você é o meu amor Pra dizer que o meu caminho Tem que ser aonde você for Só agora eu entendo Que não posso nunca, nunca lhe deixar Na distância estou morrendo E eu preciso amor Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Só as melhores Com Raíla A musa da Seresta e do Arrocha E essa música vai Para todos os ciganos Que curtem o nosso trabalho Obrigada pela presença Raíla ao vivo Não, não tenha medo De viver essa paixão Deixe que fale a voz desse coração Que sofre tanto e não quer se entregar Vem, me dê uma chance Eu preciso de você Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Não tive culpa Eu não quis me apaixonar Eu tenho medo Eu preciso te tirar Da minha vida Me dê um tempo Pra curar essa ferida Não consigo Esquecer essa paixão Já fiz de tudo Perguntei mais de mil vezes Pro meu coração Me ajude a sair Dessa solidão Pra poder Recomeçar de novo a vida Quando a saudade Quando a saudade apertar Abrace o travesseiro Sei que você vai encontrar Ainda meu cheiro Quando começar a chorar Lembre-se que eu te amo Um grande amor Um grande amor não pode acabar Diga que é um sonho Sim, bora faraó Sim, bora faraó Não consigo Não consigo esquecer Não consigo esquecer Seguir o travesseiro Sei que você vai encontrar Ainda meu cheiro Quando começar a chorar Lembre-se que eu te amo Um grande amor Um grande amor Um grande amor não pode acabar Diga que é um sonho Quando a saudade apertar Abrace o travesseiro Sei que você vai encontrar Ainda meu cheiro Ainda meu cheiro Quando começar a chorar Lembre-se que eu te amo Um grande amor Um grande amor Não pode acabar Diga que é um sonho Hoje eu sou obrigada A beber outra vez Porque assim de cara limpa Não vou aguentar Vejo o homem que eu amo Nos braços de outra Trocando carícias Me deixando louca Vou tomar um corre Pra desabafar E toda noite que ele Tome com ela É mais um golpe profundo Em meu coração Pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama Nada melhor que um litro de cana Remédio indicado pra curar paixão Vou beber É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do peito A desilusão Esse amor Destruiu minha paz Estou amargurada E apaixonada Demais Você está curtindo Raíla A musa da seresta Ao vivo E toda noite que ele Dorme com ela É mais um golpe profundo Em meu coração Pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama Nada melhor que um litro de cana Remédio indicado pra curar paixão Vou beber É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do peito A desilusão Esse amor Destruiu minha paz Estou amargurada E apaixonada Demais Vou beber Vou beber É a solução É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do peito A desilusão Esse amor Destruiu minha paz Estou amargurada E apaixonada Demais Só as melhores Com Raíla A musa da seresta E do arrocha Você está curtindo Raíla A musa da seresta Ao vivo Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal Que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Tentar fugir de mim Pra que Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você Pra que Tentar me esquecer Pra que Tentar fugir de mim Pra que Pra quê? Só as melhores com Raila, a musa da seresta e do arrocha. Leve o nosso show pra sua cidade. DDD sete quatro nove um dois cinco zero dois meia oito. Raila, ao vivo! Eu não sei o que fazer, da minha vida, sem você perto de mim. Eu não sei o que fazer da minha vida, sem os teus carinhos. Eu já fiz tudo, mas não pude, conquistar o seu coração. Sei que és muito volúvel, jamais pude compreender sua ilusão. E quem sou eu pra querer você só pra mim? Essa rosa vermelha tem espinhos. Eu estou morrendo por essa flor. Eu não sou boêmio, mas hoje eu vou beber. Quer esquecer a paixão, a cruel solidão, que vivo sem te ver. Se eu bebo, eu choro, no mesmo instante eu canto. E grito o seu nome, ó querida amante. Eu não sou boêmio, mas hoje eu vou beber. Quer esquecer, quer esquecer a paixão, a cruel solidão, que vivo sem te ver. Se eu bebo, eu choro, no mesmo instante eu canto. E grito o seu nome, ó querida amante. Só as melhores com Raila, a musa da Seresta e do Arrocha. E essa música vai pra você, que está alucinado de amor. Simbora, capim grosso, Raila, um vivo. Tentei me proibir, de pensar em você. Mas como eu desisti, do que eu mais quero ter. Não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era pra eu te amar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, olho e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer, e me machucar. E me machucar. Não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era pra eu te amar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, olho e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer, e me machucar. Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, olho e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer, e me machucar. E me machucar. Só as melhores, com Raila, a musa da seresta e do Arrocha. Raila, a musa da seresta. Fazia um dia bonito, quando ele chegou. Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou. Me disse que estava cansado, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar. Como se me conhecesse, ele me falou. Seu passado de aventura, onde ele passou. E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ele me casei. Mais um dia sem motivo, ele me falou. Vou embora dessa casa, e do seu amor. Para dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste, quando ele partiu. Na curva daquela estrada, ele então sumiu. Ele é como folha seca, que vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia, sou tua mulher. Fazia um dia bonito, quando ele chegou. E era uma tarde tão triste, quando ele partiu. Vai embora do meu mundo, não quero mais nada contigo. Não se importe com meu pranto, que isso eu resolvo comigo. É duro gostar de alguém, e ver esse alguém partir. Espere fechar os olhos, não quero ver você partir. Vá embora, vá embora, esquece a mulher que te adora. Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando. Vá embora, vá embora, esquece a mulher que te adora. Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando. É duro gostar de alguém, e ver esse alguém partir. Espere, espere fechar os olhos, não quero ver você partir. Vá embora, vá embora, esquece a mulher que te adora. Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando. Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando. Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando. Só as melhores, com Raila, a musa da seresta e do Arrocha. Você está curtindo? Raila, a musa da seresta. Raila, ao vivo. Vim pra ouvir a falsa confissão, perante a santa imagem. Vem de alguém que pegou o meu amor, trocou-o por virgindade. Ontem mesmo ele me falou que é a mim que ele deseja. Mas acabou de entrar com a outra na igreja. Não posso suportar, que outra e não eu. Camine pro altar, um homem que é meu. Preciso me conter, pra não desesperar. Mas se o destino assim diz, tudo bem que assim seja. Mas há um segredo aqui em mim, que causa dor tamanha. É que eu trago um filho dele aqui, crescendo em minhas entranhas. Inocentemente eu escondi, pra lhe fazer surpresa. Deus me dê forças pra aguentar, essa tristeza. Não posso suportar, que outra e não eu. Comente pro altar, um homem que é meu. Eu preciso me conter, pra não desesperar. Mas se o destino assim quis, tudo bem que assim seja Mas se o destino assim quis, tudo bem que assim seja Só as melhores com Raila, a musa da seresta e do arrocha Você está curtindo Raila, a musa da seresta, ao vivo Por satisfício eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis e um peguei com quase um mês Fui viajante, fui roceira, fui andante E pra alimentar meus filhos não comi por mais de vez Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol, pois eles tinham que estudar Meu sofrimento, ai meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor Sete diplomas, sendo seis muito importantes E as costas de uma enxada conseguiram ser doutor Hoje estou velha, meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais Uso bengala, sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Passou o tempo e eu fiquei muito doente Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver Esse meu filho, coitadinho, muito honesto Vive apenas do trabalho que arranjou para viver Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai Faz muito tempo que eu não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem e não precisam mais de mãe Em um belo dia, me sentindo abandonada Ouvi uma voz bem do meu lado Mãe, eu vim pra te buscar Arrume as malas, vem comigo, pois venci Comprei casa e tenho esposo E o seu neto vai chegar De alegria, eu chorei, olhei pro céu Obrigado, meu Senhor A recompensa já chegou Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a essa velha amparou Só as melhores com Raíla A musa da Seresta e do Arrocha Seresteiro Negão Me ajude a cantar uma linda história de amor É sempre um grande prazer, Raíla Cantar com você esta linda canção Se você quer voltar pra mim Não vai ser como era antes Tem que ser tudo como eu quero Se não, não vamos ser amantes Você bem sabe do que eu falo O que sofri já foi bastante Se você quer voltar pra mim Condições eu não aceito Você bem sabe que eu te quero Mas não me fale desse jeito Porque por bem você me leva Mas dessa forma Mas dessa forma nada feito Mas eu não posso permitir Esse amor a me ferir Que me queiras quando queres Que dividas teu carinho Entre amigos e canções E quem sabe com mulheres Mas eu sempre fui assim Mas eu sempre fui assim Um boêmio sonhador Pela vida apaixonado Será se não é defeito Me assuma desse jeito Pra que eu fique do seu lado Se você quiser voltar Se você quiser voltar Se você quiser que eu volte Você está curtindo Raíla, a musa da seresta Ao vivo Mas eu não posso permitir Esse amor a me ferir Que me queiras quando queres Que dividas teu carinho Entre amigos e canções E quem sabe com mulheres Mas eu sempre fui assim Um boêmio sonhador Pela vida apaixonado Será se não é defeito Me assuma desse jeito Pra que eu fique do seu lado Se você quiser voltar Se você quiser que eu volte Só as melhores com Raíla A musa da seresta e do Arrocha Raíla, a musa da seresta Especialmente aos corações indefensos Quando acordei hoje cedo O meu coração O meu coração Quase parou indefeso Louco de paixão Preciso do teu carinho Preciso do teu carinho Pois em ti não sou ninguém Preciso sentir teu calor outra vez Meu amor Vem consolar meu coração Me amar e fazer Meu corpo viver Vem consolar meu coração Me amar e fazer Meu corpo viver Raíla, a musa da seresta Adormeci na solidão E você é amor Faz bater forte meu coração Pois contigo estou Num lindo sonho de amor É tão bom amar você Cheguei ao delírio de amor e prazer Vem consolar meu coração Vem consolar meu coração Me amar e fazer Meu corpo viver Vem consolar meu coração Me amar e fazer Meu corpo viver De um lindo sonho de amor É tão bom amar você Cheguei ao delírio de amor E prazer Vem consolar meu coração Vem consolar meu coração Me amar e fazer meu corpo viver Vem consolar meu coração Me amar e fazer meu corpo viver Vem consolar meu coração Me amar e fazer meu corpo viver Só as melhores com Raíla, a musa da seresta e do Arrocha. Raíla, a musa do Arrocha. Arrocha, arrocha, arrocha. Você tem um brilho no olhar Que me deixa louca, hipnotizada e sem pensar. Tô me sentindo boba, você tem sabor de hortelã. Um gosto refrescante, eu fico pensando em você. A todo instante, doce mel, doce mel. Você colocou em minha boca, doce mel, doce mel. Despertando essa paixão louca. Arrocha, arrocha, arrocha. Você tem um brilho no olhar. Que me deixa louca, hipnotizada e sem pensar. Tô me sentindo boba, você tem sabor de hortelã. Um gosto refrescante, um gosto refrescante. Eu fico pensando em você. Doce mel, doce mel, doce mel. Doce mel, doce mel. Despertando essa paixão louca. Despertando essa paixão louca. Quero me dar toda pra você. Te amo tanto e não sei dizer. Como explicar todo esse amor. Doce mel, doce mel. Você colocou em minha boca. Doce mel, doce mel. Despertando essa paixão louca. Doce mel, doce mel. Você colocou em minha boca. Doce mel, doce mel. Despertando essa paixão louca. Só as melhores com Raila, a musa da seresta e do arrocha. Raila, a musa do arrocha. Amigo locutor, se ele se arrependeu. Não tenho culpa, quem não quer sou eu. Eu me dei demais a essa paixão. Pensei que fosse amor, mas era ilusão. Agora já tenho um outro alguém. Que me faz feliz e me quer tão bem. Tudo que sofri não quero mais lembrar. Diga por favor pra não me procurar. Raila, locutor, diz que estou. Um homem que me faz feliz e me dá muito amor. Diga por favor. Fale aí no ar, não sinto falta dele. E que não quero ouvir o seu desabafo nem os seus apenas. Diz pra ele locutor, não quero saber dele. Oh, 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 oh. Não quero o amor dele. Oh, 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 oh. Não quero o beijo dele. Arrocha, arrocha, arrocha. Amigo locutor, se ele se arrependeu. Não tenho culpa, quem não quer sou eu. Eu me dei demais a essa paixão. Pensei que fosse amor, mas era ilusão. Agora já tenho um outro alguém. Que me faz feliz e me quer tão bem. Tudo que sofri não quero mais lembrar. Diga por favor pra não me procurar. Vai locutor, diz que estou com cara que me faz feliz e me dá muito amor. Diga por favor. Fale aí no ar, não sinto falta dele. E que não quero ouvir o seu desabafo nem os seus apelos. Diz pra ele, locutor, não quero. Vai locutor, diz que estou com cara que me faz feliz e me dá muito amor. Diga por favor. Fale aí no ar, não sinto falta dele. E que não quero ouvir o seu desabafo nem os seus apelos. Diz pra ele, locutor, não quero saber dele. Ou não, ou não, não quero o amor dele. Ou não, ou não, não quero o beijo dele. Só as melhores com Raila, a musa da seresta e do Arrocha. Você está curtindo a musa do Arrocha. Raila, ao vivo, arrocha, arrocha. Eu percebo que o tempo já não passa. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas o outro infinito parecido com borboletas no jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos. Sei que estou romando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Arrocha! Percebo que o tempo já não passa. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas o outro infinito parecido com borboletas no jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Percebo que o tempo já não passa. Percebo que o tempo já não passa. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Só as melhores com Raila, a musa da seresta e do Arrocha. É isso aí galera de Caxias! A partir de agora você vai curtir a musa do Arrocha. Raíla, ao vivo! Estou sozinha, sem você do meu lado sei que não é distinto. Sem beijar teus lábios é um desafio. Eu estou sendo sincera. Estou apaixonada. A soma de três corações todos são enganados. Um não sabe o que os outros dizem vivendo a fim de... As vezes me pergunto porquê. Quando você volta insensato, eu vou cair mais uma vez. Fecho os olhos, beijo sua boca. Eu vou cair em seus braços, peço pra não vir. Coração partir, lábios divididos. Te amo, eu não quero dividir seus lábios. Me diz o que faço ter você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar teus lábios. Um amor, um amor dividido. Eu sofro tanto. Amigos me aconselham que eu procure um outro amor e siga em frente. E sempre tenho que esperar, paciente. Não permito outra tocando em ti. Renúncio a esse amor. Que só te fez chorar, nunca te deu valor. Viver a vida torturada e nos teus braços ser amada. Aí é só nós dois. Quando você volta insensato, eu vou cair mais uma vez. Fecho os olhos, beijo sua boca. Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir. Coração partido, lábios divididos. Te amo, eu não quero dividir seus lábios. Me diz o que faço ter você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar teus lábios. Um amor, um amor. E eu não quero mais compartilhar teus lábios. Dividir seus beijos, um amor. Lábios divididos, lábios divididos. Coração partido, lábios divididos. Arrocha. Só as melhores, com Raila, a musa da Seresta e do Arrocha. Coração partido, lábios divididos. E aí Coração partido, lábios divididos. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.